O porquê que eu faço comédia, tem tudo a ver com isso. Quando eu nasci, eu sofri essa rejeição da minha mãe, inconsciente, ela não sabia. E eu acabei carregando isso. Eu, quando criança, eu carreguei isso. Tanto que, hoje em dia, eu tenho isso muito bem trabalhado, mas eu já sofri com uma parada que é uma falta de sentir que você não pertence a nenhum lugar. Não tem com o que eu falar sobre isso. Eu não conheço outra pessoa com lábio leporino pra abrir essa dor. Hoje eu conheço, mas eu nunca conheci. Então eu sofria, eu não conseguia ter empatia de pra onde eu vou, com quem eu desabafo. E esse olhar de rejeição, ele que eu sofri logo quando eu nasci, ele veio comigo. Com uma sensação de não pertencimento. E aí a comédia, ela surge na minha vida logo nesse processo embrionário. Eu tive depressão, dois anos atrás, eu descobri uma depressão muito grande na minha vida. Antes da pandemia? Um pouquinho antes da pandemia já tava mal, mal. E a pandemia foi a gota d'água. É, a pandemia jogou a gente lá pra baixo. Eu não sabia de onde vinha a minha dor, a minha depressão, de onde vinha. E eu só sentia que eu não sentia parte de nada, que eu não fazia parte de nada. E ela acompanhou esse processo. Nada, nada, nada. Eu vou te contar. Porque, e aí eu descobri de onde veio o porquê de eu fazer comédia. Eu fui buscar ajuda, fui buscar terapia, fui buscar tratamento. E aí eu tive contato com a hipnoterapia. O que é hipnoterapia? Você revisita memórias que estão no seu subconsciente, você entende elas e você volta com a... Ressignifica, né? Com essa ressignificada que dá essa experiência. E aí eu conheci a hipnoterapia buscando resolver essa dor que eu sentia muito forte. E na hipnoterapia, eu revisitando minhas menores de criança, assim que eu fiz a minha primeira cirurgia com 10 dias de idade, de vida, toda a minha família foi me visitar. Você fez cirurgia com 10 anos? 10 dias. 10 dias eu passei pela primeira cirurgia de lábio. Caramba, velho. Isso você pode nem lembrar, mas com certeza está impresso na sua memória lá profundamente, cara. Na hipnoterapia, a gente revisitou isso. Ah, é? E aí o que é que aconteceu? Eu tive uma memória revisitada de eu com 15 dias de idade, toda a minha família junta ali. Mas uma memória visual? É, flashes, assim, você vê, você sente, você vê as pessoas em volta de você na hipnose. Você tem que acreditar na hipnose. Claro. Você mergulha, se você está com a barreira, não funciona. E aí, nessa imersão, eu vi a minha família inteira em volta de mim, olhando a minha cirurgia. A minha primeira cirurgia. Isso já me causava desconforto, porque eu não queria ninguém olhando pra minha boca. E aí eu, com 15 dias de idade, eu fiz a minha primeira piada, eu posso dizer assim. Eu comecei a peidar e me mexer de um jeito engraçado. Todo mundo começou a rir e dissipou o assunto. E tudo que a gente tem de vivência, nos primeiros 15, 20 dias, cientificamente comprovado, que você repete esse padrão. Ah, é? Você repete, fica na tua sinapse, desde o pré-útero ali, até os teus primeiros 15, 20 dias. Aquilo fica na tua memória. E é meio que inconsciente o ser humano repetir esse padrão. E aí, eu revisitei uma outra memória, que é eu com dois anos, isso eu já lembro, tenho clareza dessa memória, que é minha segunda cirurgia, com dois anos de idade. Todo mundo da igreja, dessa vez, veio em casa pra olhar minha cirurgia nova. Tava todo mundo olhando minha boca, olhando minha boca, e tinha um cara da igreja, nunca vou esquecer dele, o irmão Humberto. Ele olhou pra mim e tava fazendo as coisas de igreja, orando e dando a benção, mas tava muita gente. E aí, eu peguei e falei, com dois, três anos de idade, eu falei, o irmão Humberto, ele era maquininho, ele tinha um carocinho de pescoço, assim, sabe? O gogó alto. Eu peguei e falei, por que que o irmão Humberto tem um caroço de abacate no pescoço? Todo mundo riu muito. E, de novo, passou o foco da minha boca pra outra coisa. Entendi. Então, desde pequeno, a comédia, ela tem sido uma fuga pra mim dessa coisa. A ponto de que eu não sabia disso. Eu fui entender só. Eu sempre fui muito engraçado desde pequeno. Mas só pra me sentir à vontade. Uma necessidade de me sentir à vontade. Não por conta de que eu quero ser engraçado. Quero ser famoso, nada. E eu percebi que quando eu sou engraçado, eu me sinto bem. E aí, quando eu descobri o stand-up com 17 anos, com 16, falei, o quê? O único momento da minha vida na escola é quando eu sou engraçado. E existe um trabalho disso? Eu vou mergulhar nessa porra. E aí, quando eu sou engraçado, 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 eu